dia gente, é o seguinte, Márcio Medonça Moraes do canal Notícia Brasil de hoje, né? então gente, notícia crentinha aí sobre o algodão brasileiro, né? então né gente, o Brasil aí, né? passa a ser o maior exportador de algodão aí do mundo, tá? este ano, 2024, tá? 2023 e 2024, né? a safra 2023 e 2024, né? ultrapassou aí, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos, né? e se tornou o maior exportador de algodão do mundo, né? da América, né? então, agora é o seguinte o posto, né gente, era pra ser alcançado em só 2030, tá? mas chegou bem antes, né? chegou em 2024 quer dizer, seis anos antes, né gente? esse é o investimento, né? de governo federal e luta, né? então tá aí pra vocês o algodão brasileiro aí chegou chegou, o Brasil chegou a ser o maior exportador do mundo agora nesse ano de 2024 exportador de algodão aí para o mundo, tá? é essa é a nossa safra aí, né gente? que tem tanto dinheiro do governo federal, né? agora também tá sendo o maior do mundo aí e o outro é o Lula aí, né gente? que encontrou aí um presidente aí do né? o Lula defende, né? defende, né? integração do Brasil e Bolívia e esse é o presidente da Bolívia, tá? esse é o presidente da Bolívia aí que se reuniu com o Lula ontem, né? é e diz que é necessidade de sobrevivência, né? democrática, né? nas relações e diplomática, né? entre Brasil e Bolívia, tá? ingressaram aí, eles ingressaram, né? em nova etapa da visita Luiz Arce que é o presidente da do Bolívia, né? e o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a democracia na América Latina na América do Sul, né? é e assinou acordos, né? para fortalecer aí a integração do continente, né gente? é e nessa mesma reunião, né gente? o Lula disse lá que a desreunião, né? das forças democráticas, né? só tem servido à extrema direita, né? então quer dizer que a desreunião, né? da esquerda, né gente? então tem atrapalhado, né? os movimentos da esquerda aí então tem o Lula pediu união, né? na esquerda e para parar essas briguinhas para poder brigar aí contra a extrema direita no mundo, né? e outra coisa que eu queria falar para vocês, né? sobre o Bolsa aí, ó Bolsonaro, né? Bolsonaro está tendo sérios problemas, né? hoje a imprensa do mundo inteiro está divulgando ele que ele é ladrão de joias né? que ele fez o esquema mesmo de roubo de joias aí então a Polícia Federal acusa o Bolsonaro de desviar né? joias avaliadas em 25 milhões de reais mas se caiu, gente 25 milhões é antigo se caiu para 7 milhões e meio, parece 7 milhões e 400 mil então, porque tem joias desaparecidas ainda, né? tem muito esquema para ver aí a justiça ainda mas Bolsonaro vai responder agora sobre esse esquema da joias ele mais 11, né? o ISF o tal de Vanguard tem uma turma aí que vai responder por esse assalto nas joias brasileiras aí que essas joias eram para estar, né? no acervo do governo, né? não no acervo do Bolsonaro, né? então, ele passou a mão nas suas joias venderam está dando problema agora e agora? a Rede Globo todo dia batendo sem o Bolsonaro foi um ser do ladrão, hein? tanto que era bom chamar o Lula do ladrão 24 horas por dia sem o Lula devia uma balinha para ninguém né? agora o povo vai chamar o ser do ladrão com razão, tá? com razão você fez esse esquema mesmo agora está na hora de você começar a pagar, né? na verdade tinha que estar na cadeia já, né? o Bolsonaro, né? somente por causa do tentativo de golpe esse vai dar cadeia para ele também a Joyce também pode dar cadeia para ele porque no caso da Joyce pode dar de 4 a 12 anos o negocinho tá? canafeia e eu fiquei bem para frente para esses camaradas né? então gente é assim que eu queria falar para vocês inscreva-se no nosso canal aperte o sininho aperte o coraçãozinho espalhe o vídeo e ajude a nossa rede de crescer já está ajudando muito, tá? então agradeço a todos estamos aí o Brasil é o maior suportador de algodão do mundo e o Lula é o maior presidente da Bolívia e se reúne e pede apoio entre a esquerda mas menos briga para poder brigar contra a extrema direita e a nossa safra está crescendo porque tem muito dinheiro do Brasil do governo está aí para vocês e o Bozo pagou pelos seus crimes vai começar a pagar agora demorou mas está chegando tchau vocês obrigado tchau